Se fica puto é pior Todo diplomata União na voz Diferente não esquece Social já tá marcado Sexta-feira na marina Revoada no ilumbrado Às horas da matina A morena é gostosa Mas a loura arrepia Só pra aumentar o tesão Eu já puxei a quadrada Ela sentando com força Com minha peça engatilhada Vai ter social de novo Sexto e ela me chamou Só vai ter bandido Caixa esperando nós pro caô Eu com a quadrada de pão Pronto pra ligar Só que a loura do bundão Já veio meio enquadão Destroga, destraga, atira Destroga, destroga, atira Só sequência de perené No meu vestamento Destroga, destroga, atira Destroga, destroga, atira Só sequência de perené No meu vestamento Destroga, atira Destroga, destroga, atira Só sequência de perené No meu vestamento Vai ter social de novo se estou E ela me chamou, me chamou, me chamou, me chamou De trava, de trava? Atira, de trava, de trava Só sei paissa de pererega tá no Instagram de mim De trava, de trava! Atira, de trava, de trava No meu Instagram de mim Se fica puto é pior No estúdio Gangster no beat Só lança hit Todo diplomata, mil na voz Social já tá marcada, sexta-feira na marina Revoada no ilumbrado, a mais horas da matina A morena é gostosa, mas a loura arrepia Só pra aumentar o tesão, eu já puxei a quadrada Ela sentando com força, com minha peça engatilhada Vai ter social de novo, sexta-feira, ela me chamou Só vai ter bandida, chique esperando nós pro caô Eu com a quadrada de pão, pronto, eu lembrei atirar Só que a loura do bundão, já veio me enquadrar Destrava, destrava, atira, destrava, destrava, atira Só sem paixão de perereco, lá no meu que está verde Destrava, destrava, atira, destrava, destrava, atira Só sem paixão de perereco, lá no meu que está verde Destrava, destrava, atira, destrava, destrava, atira Só sem paixão de perereco, lá no meu que está verde Vai ter social de novo, sexta-feira, ela me chamou Me chamou, me chamou, me chamou De graça, de graça bora tira Só sei o pessoal de paredes Tudo está perdido De graça, de graça bora tira Só sei o pessoal de paredes Tudo está perdido